No domingo o governo federal promete reforçar a segurança em todo o Brasil. Serão mais de 280 mil policiais que vão atuar para garantir a proteção dos eleitores no dia da votação. O setor de inteligência da segurança pública durante as eleições será coordenado direto de Brasília. As informações vão nortear a atuação das polícias militares e civis e também guardas municipais em todo o território nacional. As forças armadas irão reforçar a segurança do transporte das urnas eletrônicas. O governo federal garante que as ações fazem parte de um plano para reprimir qualquer tentativa de fraudar o pleito eleitoral.